Chefe-Estado-Maior Valentil Força Defesa Timor-Leste, Tenente-General Falu Ratelaic, oficialmente abertura a formação curso sargento para membro FFDT-Linem Atosida Limanulo Resentolo. E a cerimônia abertura para a formação curso sargento de Bihalauia Centro e Instrução, Comandante Nicolau Lobato Metinarune, Tenente-General Falu Ratelaic, o discurso de Han, a lotan promoção importante e a vida instituição mudar forças armadas. Também tem tempo ida no liru-se processunário, belé conquista, sira na dedicação, empenho ou sacrifício. São sargentos, sei cadete, sou, para depois sair o sargento tira, para atalhar a missão, sira, guia a missão ruim, diretor, capitão, atete, que acaba comando as esquadras operacionais, secções operacionais, aliás, e o sargento ajudante, o sargento pelotão tira, a gestão, a administração e a vida institucional é importante ter isso. Nebê, itabô, tira, o caro curso deseja, dedica, ting, esforça, ama, fatin, adia, para aprende, 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 para depois sair, força, e nem sair forma, barak, sair reta a formação, nebê, profissional, para ita moderniza, e também instituição, sira. Nihusuba, membro, sira, atuhalo, esforço, na fatin, adia, an, aprende, nule, força, nebê, le sai forma, barak, odia, tan, formação, nebê, profissional, moderniza instituição, ff.d.tl. Nihatutan, agora, boi, tem que investir, makas, an, or, in, força, sira, para sair, qualidade, dia, cocor, e dan, ebê, dia. E a fatin, an, e sang, diritor, formação, sargento, capitão, Francisco Gastaneira, do rego, de han, curso, formação, sargento, ne, destinado, atuabilita, formando, sira, o competência, necessário, an, e sang, comandante, secção, no sargento, pelotão, e a ff.d.tl. Efigenia da Costa, Estel News